Música Tá da hora esse solzinho? Nossa, tava precisando, hein? Preciso estudar pra prova Preciso colocar crédito no celular Preciso responder a mensagem da minha mãe Ontem eu devorei uma lata inteira de leite condensado Será que é gula ou tá com cedade? Faz um mês que eu não pratico exercício, será que eu... Eu ia tanto relaxar aqui nesse solzinho, mas a minha cabeça tá armilhando Será que é só eu ou tudo no dia? Tá tudo bem? Eu tô E você? Tem certeza que tá tudo bem? Tô te achando meio pra baixo Na real, é que não tá tudo bem, não Que mania que a gente tem de falar que tá tudo bem, né? É Até porque se você tivesse com dor de dente, já teria me falado Mas falar dos nossos sentimentos é mais complicado, né? Música Oi, meu nome é Iago E eu sou a Júlia Vitória Nós dois fazemos parte do programa Adolescente Saudável Uma iniciativa da AstraZeneca Global Em parceria com a Plan International Brasil E somos educadores pares Música Vocês já pararam para pensar que de uns tempos pra cá se fala cada vez mais sobre saúde mental? E ainda mais depois da pandemia da Covid-19 e tudo que ela causou Aulas remotas, ficar longe dos amigos, perder pessoas queridas A pandemia afetou muito a saúde física, mas também a saúde mental E esse se tornou um assunto ainda mais urgente Mas o que significa exatamente saúde mental? Ah, saúde mental tem a ver com você se sentir confortável, sem seu gênero respeitado, não sofrer racismo, nem homofobia Boa Eu li que a saúde mental é o bem-estar É você conseguir passar pelas coisas na sua vida, até mesmo as coisas ruins E depois poder seguir em frente A ciência comprova que hábitos não saudáveis como tabagismo, uso abusivo do álcool, sedentarismo Alimentação não saudável Não tendem mais a aumentar doenças crônicas não transmissíveis, como o distúrbio mental Olha, estudioso Tipo, a OMS estima que os adultos que têm transtornos mentais vêm tudo da infância e da adolescência Ah, quando a gente fala em problemas de saúde mental, como por exemplo, anorexia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão Tem muita gente que acha que é frescura Uhum, mas eu acho que isso acontece porque até a época dos nossos pais isso era visto como tabu E ainda é Mas tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso e assumir que tem esse tipo de problema e procurar um tratamento É, também tem aquele ideal de querer ser perfeito, não saber pra ninguém, não demonstrar fraqueza Ainda bem que isso tudo tá mudando e tem cada vez mais gente falando sobre isso Um exemplo é a Ellen Valias E aí, vamos conhecer essa história? Meu Instagram foi um grito de liberdade mesmo, né? Que eu queria espalhar a informação que eu tinha, espalhar o que eu passei até me entender como uma pessoa que faz exercício para a saúde mental e bem-estar Até porque tem a serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade e você vai se sentir bem E a gente tá num momento onde as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas por tudo que a gente tá passando, né? Por isso que a gente precisa falar para as nossas crianças, ter isso na educação desde pequeno e informar a nossa população Eu nasci em 1981 Então qualquer pessoa que naquela época provavelmente estava tendo uma ansiedade, uma depressão, ela era taxada como louca Porque existe muito esse ideal de você estar sempre bem E aí quando você tá triste ou quando acontece alguma coisa, parece que você não pode vivenciar isso Porque não é certo ficar triste Então a gente precisa falar para normalizar que as pessoas ficam tristes, as pessoas sofrem A gente precisa aprender a lidar com os nossos problemas Esse mundo de internet que tá todo mundo feliz, não existe É necessário vocês construírem uma nova relação com a atividade física Entender que estética é um padrão social imposto E que o seu corpo é o seu corpo Beleza? Vamos correr um pouquinho? Bora! Então vamos, vai! Pega a visão, pessoal Nosso estilo de vida e os nossos hábitos impactam no nosso dia a dia e bem-estar emocional Sabe aquela sensação gostosa que você tem depois de praticar algum exercício? Isso acontece porque o corpo liberam os hormônios, a serotonina e a endorfina Que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade Hum... O bom e velho abraço em que a gente tanto gosta tem efeitos incríveis Ele libera a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor Já foi comprovado que um abraço é capaz de brindar o nosso organismo Contra estresse, ansiedade ou até mesmo infecções Que maravilha! Um abraço não custa nada! O quanto a nossa alimentação afeta a saúde mental? Olha, Malu, na infância e na adolescência, se alimentar de maneira correta é muito importante Para você se desenvolver, para você crescer de maneira adequada Ah, Milena, mas eu tenho que me alimentar corretamente em todas as refeições? Não! Mas que isso não seja a rotina É uma alimentação balanceada Uma fruta, legumes e verduras Outra coisa é a atividade física Pega o seu cachorro e vai passear Uma dancinha do Tik Tok É qualquer atividade física O sono é o horário do descanso A ausência de sono, ela pode causar diversas coisas Como perda de memória, irritabilidade Então, quanto é importante a gente pensar nesses três pilares? Por quê? Os adolescentes vão envelhecendo Alimentação, sono e atividade física vira hábito E aí a gente previne algumas doenças Como, por exemplo, os transtornos mentais Estou mandando dizer que o álcool pode piorar a depressão e a ansiedade Por que isso acontece? Qualquer tipo de substância que altere o seu estado mental Quando você já tem algum transtorno mental Ela é prejudicial O cigarro e o álcool são as drogas que mais matam Porque são lícitas Nas famílias, principalmente aqui no Brasil A gente tem essa iniciação na adolescência A gente tem uma cultura do álcool E aí a gente vai propagando essa cultura Sem pensar nos riscos Como podemos fazer para tratar os transtornos mentais? Iago, toda vez que a gente pensa em transtorno mental A gente pensa em dois profissionais No psicólogo e no psiquiatra Então, o psicólogo, ele vai junto com a pessoa Entender aonde está essa dificuldade O psiquiatra, ele é médico E vai diagnosticar a doença mental Então, se for o caso, ele receita algum tipo de remédio Qual é a hora que você fala assim Não, agora eu tenho que procurar um profissional? Ficar triste hora ou outra É comum A grande questão é Quando esses dias ruins, eles vão se prolongando E aí vamos pensar na depressão Não é um episódio São vários dias ruins E aí é hora de procurar ajuda Obrigada Nossa, amei essas dicas Achei elas maravilhosas Eu também Hábitos saudáveis fazem toda a diferença Então tome sol, beba água, se alimente e faça exercícios Obrigada por assistir E vamos ver os outros vídeos no Saúde do Rolê Estão muito legais Tchau Tchau Tchau